Boa tarde a todas e todos, aos colegas, os amigos e o público em geral. Nós estamos iniciando hoje esse evento Arquivos e Cosmopolitismo, uma iniciativa conjunta do Acervo de Escritores Mineiros e do Projeto MinasMundo. É muito grande a satisfação, mas também grande a responsabilidade de apresentar essa primeira mesa do evento. E como membro tanto do Acervo de Escritores Mineiros como do MinasMundo, eu não quis deixar de contribuir para as discussões desse tema que nos interessa tanto, o cosmopolitismo. E como eu estou trabalhando com correspondências de mulheres nos anos 60, eu pensei em aproveitar, deixar juntar essas duas palavras-chave, mulheres e anos 60, e ouvir alguns pesquisadores aqui sobre cartas, mineiras e cosmopolitismo. O que espero que tenha interesse para o público, mas que também vai contribuir um pouco para a minha pesquisa pessoal. Eu tenho um interesse particular nisso. E um dos primeiros nomes que me ocorreram quando eu quis montar essa mesa foi o do jornalista, poeta, pesquisador Regis Gonçalves, que há três anos publicou uma biografia da escritora Lúcia Machado de Almeida, que é muito conhecida por seus livros de infanto-juvenis, mas que teve uma atuação muito além disso, em Belo Horizonte, na vida literária dos anos 60. O Regis aceitou imediatamente, mas ele disse que estava na dependência dos resultados de exames para fazer um tratamento mais efetivo, ele andava com a saúde muito abalada. E, infelizmente, a doença avançou muito depressa e levou da nossa convivência. Pouco tempo depois desse convite, não muito tempo depois desse convite. No entanto, eu não gostaria de deixar de falar do livro do Regis, de falar da figura da Lúcia Machado de Almeida e indicar a leitura desse livro a vocês. Então, eu gostaria de fazer a minha homenagem ao Regis, por o trabalho de toda uma vida e também por essa biografia que veio realmente preencher um vácuo. Aqui nós temos a figura do Regis e a capa do livro, que foi publicado há três anos, em plena pandemia, com pesquisa feita no Aceito dos Escritores Mineiros, em que ele fala um pouco rapidamente da atuação da Lúcia Machado de Almeida como uma grande anfitriã aqui em Belo Horizonte dos estrangeiros, dos escritores estrangeiros, de personalidades intelectuais de vários tipos. Ele conta que a Lúcia Machado de Almeida acompanhou o casal Sartre e Simone de Beauvoir numa viagem a Ouro Preto, por exemplo, foi um dos casos, mas ele não se demora muito sobre o assunto, por isso é o que eu gostaria que ele pudesse ter estado aqui para elaborar mais essa questão dessa atuação da Lúcia como um intelectual ou agitadora da vida literária em Belo Horizonte. E o que era mais interessante é que ela abria o seu apartamento para receber essas pessoas, fazia recepções no seu apartamento do edifício Niemeyer, que é um ícone de Belo Horizonte, um ícone da modernidade. Então se juntavam essas duas instâncias para criar um dos grandes fatos, dos grandes aspectos da vida literária de Belo Horizonte nos anos 60. Bom, então, como o que ficou foi esse livro, eu convoco os futuros pesquisadores para ainda trabalhar com esse acervo, tem muita coisa do acervo de Lúcia Machado de Almeida que merece objeto de pesquisa, então fica essa dica e esse convite para vocês. Bom, então, prosseguindo, a gente pode tirar o slide, prosseguindo na montagem da mesa, me ocorreu também de imediato o nome da professora e pesquisadora do acervo, Aide Ribeiro Coelho, grande especialista nos intercâmbios latino-americanos dos anos 60, com ênfase na interlocução entre Darcy Ribeiro e Angel Rama, mas que também dedicou pesquisa aprofundada ao suplemento literário de Minas Gerais, e que vai falar aqui da atuação de Laís Corrêa de Araújo nesse periódico tão importante, no período da ditadura militar. Aide vai abrir a nossa mesa, e em seguida teremos a apresentação do pesquisador Miguel Duarte, falando da mais cosmopolita, talvez, eu imagino, das mulheres mineiras, de grande projeção internacional, e a artista plástica Ligia Clark. Nós vamos deixar o debate para depois das apresentações, então peço que vocês coloquem suas questões no chat, e depois a gente vai puxando para o debate, depois que foram feitas as duas apresentações. Bom, a respeito de Aide Ribeiro Coelho, ela é professora associada, aposentada da Faculdade de Letras da UFMG, foi coordenadora do GT de Relações Literárias Interamericanas, Dan Paul, no bienio 2014 e 2016, e vice-coordenadora do mesmo GT entre 2016 e 2018. Bolsista de Produtividade CNPq, entre março de 2003 a fevereiro de 2022. Membro do Conselho Curador da Fundação Darcy Ribeiro. Bom, eu não vou nem falar a respeito das publicações, que são inúmeras, né? Então, eu já vou passar a palavra à professora Aide, agradecendo demais a sua disposição de revisitar o tema e colaborar com as discussões deste evento. A palavra, Aide. Muito obrigada, Miriam. Boa tarde a todos. Eu agradeço aos professores Reinaldo, Marques, Roberto Saídio, Moniere e Menezes, a organização do evento, e agradeço também à professora Miriam Ávila o convite que me fez para integrar essa mesa juntamente com o professor Miguel Duarte. Também lamento a ausência aqui do jornalista e escritor Regis Gonçalves, e é uma pena não tê-lo conosco, né? Para a gente discutir e poder também ouvi-lo, né? Bem, o título da minha apresentação é Laís Corrêa de Araújo e o Cosmopolitismo em Roda Gigante, Caminhos e Possíveis Desdobramentos. Bom, então, em termos gerais, para tratar do cosmopolitismo, eu escolhi alguns textos que integraram a sessão do suplemento literário do Minas Gerais, entre 1966 e 69. Em torno dessa questão, estruturei alguns itens decorrentes dos sentidos de cosmopolitismo que emergem dos artigos de Laís. Então, nesse sentido, eu queria apresentar os itens o cosmopolitismo e contemporaneidade, o homem à técnica, o cosmopolitismo e a tradução, localidades, trânsitos críticos literários e suas mediações, e cosmopolitismo na localidade, vida em movimento. Bom, Laís Corrêa de Araújo, em seu percurso intelectual, produziu livros e textos relacionados às diferentes atividades exercidas, como poeta, autora de livros de literatura infantil e juvenil, tradutora, ensaísta e crítica. Maria Exterma Ciel, em livro dedicado à escritora, destaca atividade jornalística exercida por ela. Entre as menções salientadas, mas está aquela relacionada à de membro fundador da redação do suplemento Minas Gerais, ao lado de Murilo Rubião e Aires Damato Machado Filho. Nesse contexto, se torna responsável por Roda Gigante, que ao longo dos anos se constitui como uma série, cuja duração do suplemento ocorre entre 1966 e 1969. Ela foi destacada por mim em dois textos, o primeiro dele intitula-se Diversidade Crítica e Literária no Suplemento Literário do Minas Gerais, Ruptura de Fronteiras, que foi publicado no livro, no texto, na revista O Eixo e a Roda, e o segundo apareceu no próprio suplemento com o título Suplemento Literário do Minas Gerais, Apontamentos para uma História e Processo, em que considerei Roda Gigante como sessão paradigmática que ajudava a ocultar a história do suplemento. Volto aos textos de Roda Gigante, pela importância que teve ao longo da vida do suplemento, ressoando até nossos dias e pelo fato de o exercício crítico e analítico de Laís propiciar uma reflexão sobre o cosmopolitismo de forma matizada, com base em trajetos individuais entrelaçados a tempos e espaços diversos. E relacionados ao movimento da cultura de modo geral, e de modo particular ao Brasil e suas diferentes localidades. Para isso, eu gostaria de dizer o seguinte, como é um texto paradigmático, Roda Gigante, me reporta a apresentação do suplemento literário, em que as noções sobre a questão da província, do provincianismo e também da matéria tratada no suplemento, aparece logo na apresentação. Nessa ordem de ideias, o suplemento vai inserir não só a poesia, ensaio, ficção e prosa, mas também a crítica literária e de artes plásticas, a de música. Sem negligenciarmos os aspectos universais da cultura, queremos imprimir a essas colunas feição predominantemente mineira, no estilo de julgar, escrever, como na escolha do material publicado, a fidelidade à província, nos termos que a situamos, até conjura o provincialismo. No trecho destacado, a ideia de universalidade da cultura remete à internacionalização e o Ocidente. Como a série Roda Gigante é paradigmática, ela mantém um diálogo com as orientações mais gerais com a publicação na qual se insere. Roda Gigante tem uma estrutura fixa abarcando a editora, o autor, o livro de comentário. As diferenças temáticas correspondiam aos subtítulos que norteavam os assuntos abordados. Por essa exposição, utilizo o artigo para enfoque dos assuntos destacados na série. E aí, como eles tinham, o termo geral era Roda Gigante, e os temas variáveis eram os subtítulos. Os subtítulos continham os temas, a variação dos temas. Então, no decorrer do meu texto, eu vou nomear como artigos para facilitar nossa comunicação. Bom, a primeira coisa que me ocorreu foi retirar o conceito de cultura do próprio suplemento e a partir da Roda Gigante. Ele vai aparecer no momento em que Laís exatamente vai comentar o texto Gigantes do Futebol que foi publicado pela Lidedor dos autores Marcos de Castro e João Massa. Bom, o primeiro momento ela mostra que a cultura significaria um empenho de conhecimento fundamentado na pesquisa e análise de fenômenos de diversas ordens somados à invenção de processos e instrumentos de linguagem. Essa também tomada em sentido amplo linguagem musical, filosófica, poética, social, que lhes confere aos fenômenos uma existência autônoma. Assim seria uma interação de ideias, atitudes, sentimentos modelando deliberadamente e inteligentemente um futuro. Ela vai matizar essa questão da cultura justamente para justificar o porquê de ela incluir na sessão Roda Gigante um texto sobre o futebol. Bom, mas essa questão tem outras implicações. Como em outros textos, países estabelecem conexões históricas, sociais e biográficas em relação ao percurso dos autores. Nesse caso, mostra um panorama de escritores brasileiros que se dedicaram ao tema do futebol, estendendo o assunto para o campo político, a partir do qual observa, hoje, naquele tempo, o uso do futebol, que vai além de sua forma lúdica, sendo um novo ópio do povo ministrado em doses maciças. A associação entre o futebol e a questão política situa a localidade em um momento contextual, marcado pela ditadura depois do golpe civil militar de 64 no Brasil. A invocação em meu texto ao conceito de cultura está ligada ainda para a gente de temas e questões presentes em cada um dos textos comentados na série Roda Gigante, diante de uma produção extensa sobre diferentes textos acolhidos em Roda Gigante, então eu selecionei alguns deles de forma que pudesse agrupá-los em torno de algumas questões que são dos anos 60, mas que transpõem essa temporalidade à luz do presente da escritora e de nosso tempo de leitura. E o primeiro item a ser considerado diz respeito ao cosmopolitismo associado à ideia de contemporaneidade, tendo em vista o homem e a técnica. Então, para isso, eu utilizo três textos e estabeleço um diálogo entre eles. O primeiro dele é Estudo sobre o Homem e a Técnica do francês Jorge Friedman. Para apresentar esse livro, ela faz um preâmbulo mencionando a obra que lia no momento e que era sobre o nazismo e sobretudo a figura de Hitler. Essa menção associada à Segunda Guerra Mundial traz outras como a Guerra Fria, as intervenções imperialistas e a corrida programada para o espaço e para o futuro. Essas referências históricas suscitam a constatação de mudanças e a observação. A intensificação das atividades inventivas retirada de seu objetivo maléfico e prejudicial podem possibilitar o surgimento de revoluções técnicas realmente progressistas e o desenvolvimento máximo da civilização. Bom, no diálogo entre o texto de Jorge Friedman, interessa dizer o seguinte, que ela colocava questões para questões de modo a criticar a cultura de massa pelos seus critérios que eram de julgamento, fórmulas éticas de massa que submetendo-as a influências e orientações alienadoras. No final, quando, depois de dialogar e fazer algumas indagações, ela diz, estamos, na verdade, em luta com a nova realidade e devemos ser capazes de domá-la em seus excessos deteriorantes pela força de nossa humanidade, de sobrepujar os antagonismos a ela inerentes, por uma legítima e inteligente participação no futuro. No âmbito do mesmo tema sobre o homem, a técnica e seus desdobramentos, a reflexão sobre o texto de Jorge Friedman traz a remissão ao assunto A Comunicação de Massa que se reporta por sua vez ao livro traduzido no Brasil Os Meios de Comunicação de Massa e a Sociedade Moderna. Focalizando de forma crítica os meios de comunicação de massa, constata que transformam o conteúdo em tirania do costume, da tradição, da opinião da maioria. Com base no livro comentado, observa que há uma utilização maior da sugestibilidade e mínima das faculdades críticas do ouvinte e espectador da massa. Afinal, a partir desse ponto, passa a considerar a posição de João Cabral de Nelo Neto que em 1954 no Congresso Internacional de Escritores chamava atenção nos intelectuais que preferiam ignorar os modernos meios de comunicação, alegando seu baixo nível estético a otimizá-los como deviam no interesse não só da cultura, mas de todo o povo que participaria de privilégios de conhecer o melhor. Bom, então, essa observação nesse contexto colocado, ela diz e devemos esperar que os meios de comunicação de massa possam colaborar para isso se seus dirigentes vierem entender a sua importância e significação numa autêntica democratização da cultura. Então, era uma reivindicação que ela fazia e esses dois textos servem de ponte para que eu traga o diálogo que ela estabelece com o texto de Décio Pinhatari, Informação, Linguagem e Comunicação. Bom, também é importante dizer que ela constata que já em 1952, no livro Rumo a Nausica, já se encontra uma grande evolução da poética do autor advinda do conhecimento e estudo de Mallarmé, James Joyce e Gamas. Bom, além de mostrar a evolução poética de Décio Pinhatari, assinala outros aspectos de sua trajetória, como participação em eventos coletivos, Congresso de Crítica e História, realizado em Assis em 1961 e na Semana Nacional de Poesia de Vanguarda em 1963, ocorrido na Universidade Federal de Minas Gerais, evento do qual a Aís também participa, mas não se inclui ao se referir a ele nesse comentário que ela faz sobre o livro de Décio Pinhatari. No livro organizado sobre a autora de Roda Gigante, Esther Maciel destaca a figura feminina de Laís como legítima representante de uma vertente poética inovadora que em Minas manifestou-se a partir do final da década de 50 com o surgimento do grupo de tendência. O comentário sobre o livro de Décio traz também observações sobre a participação dele em conceituados jornais e revistas do país e do estrangeiro. A partir dos três textos comentados eu passo a observar a interligação entre eles e a reflexão poética. Nesse conjunto de observações depreende-se a importância dada às novas técnicas no âmbito poético. Não posso me furtar dimensionar nessa direção o ensaio Vanguarda Alemã e Vanguarda Brasileira que foi agraciado com o prêmio Thomas Mann da Embaixada de Alemanha em 1963. Essa publicação inédita a que tive acesso recentemente no Acerro dos Escritores Mineiros autora se debruça inicialmente sobre as relações culturais entre a Alemanha e o Brasil. E neste texto ela destaca essas várias contribuições que os alemães trouxeram para a cultura de modo geral e para as artes e esclarece que esse que no entanto ela estava voltada para a tentativa de situar especificamente os pontos de vanguarda literária poética germânica e nacional. Bem, só esse texto daria para falar sobre os aspectos que decorrem e que são problematizados e que suscitam a problematização do cosmopolitismo a importância do concretismo e seu alcance internacional sua recepção suas linhas de orientação e as contribuições e suas contribuições não se trata de um jogo de influências com base em uma relação binária mas há múltiplos atravessamentos que envolveram e propiciaram um diálogo intenso que alimentou uma vanguarda inventiva segundo Laís Corrêa. Bom, eu passo a outro item do meu trabalho mas eu vou apenas resumir os pontos que dizem respeito à questão da tradução e o tema é cosmopolitismo e a tradução. Então, nessa parte eu focalizei a tradução como forma de aproximar os países latino-americanos e essa observação é fundamentada no livro comentado por Laís Corrêa Metal do Diabo do autor boliviano Augusto Céspedes ou também o senhor presidente do guatemalteco Miguel Anjo Astúrias e para reflexão sobre essas questões eu me valido o texto de Lílian de Paula que escreveu sobre tradução e que remete ao artigo de Eduard Said Teorias que Viajam e pelo artigo de Flávia Westphalen eu focalizei a questão da tradução como comunicação intercultural também no que estange a questão da tradução eu dei destaque a tradução criativa de Haroldo de Campos e isso essa observação decorreu da exposição de Laís do livro Poemas de Mayakovsky a problematização das trocas em relação às traduções que chegaram de Portugal e não eram editados em brasileiro segundo Laís foram baseadas no livro Moderato Cantabile de Marguerite e o Senar e a divulgação de textos inéditos literários em terras estrangeiras se faz pela menção à revista Parva no período que eu estou analisando revista Parva e também a revista de cultura brasileira Bom, então agora eu passo a falar sobre uma questão sobre exatamente a questão das localidades em que eu abordo a questão da técnica e a questão das localidades trânsitos críticos literários e suas mediações Bom, então o seguinte nesse momento aqui eu retomo a questão da revolução da técnica e passo a pontuar aspectos sobre as inovações poéticas e as inovações também sob o ponto de vista da ficção e sob o ponto de vista do ensaio Bom nesse sentido eu passo então para outro ponto que retoma aspectos da primeira parte mas se estende a outras questões ligadas às localidades aos trânsitos críticos literários e suas mediações esses entendidos como passagens viagens de intelectuais além das fronteiras brasileiras e respectivos posicionamentos em relação à atualidade em que viveram e aos novos modos de comunicação incorporados às respectivas produções poéticas Bom o primeiro texto é concedido o real concedido a poesia de vanguarda e outro olhar sobre ela encontram guarida em Mário Faustino poesia de vanguarda tecido com base em posicionamento sobre poeta e o livro poesia de Mário Faustino com a introdução escrita por Benedito Nomes Bom então lá ele afirma o seguinte coloca a poesia em funcionalidade retirando-a do atraso em que se encontrava frente a outras formas de comunicação o que propiciou o uso radical pelos chamados concretistas de cortes e coagulações dos elementos fonéticos de métodos ideogrâmicos de compor da supressão do verso para atingir uma linguagem físico-matemática Mário Faustino soube captar muito bem e dele discordar quando lhe verificou os excessos toda a teoria da poesia concreta válida e exemplar naquele instante antes de poder demonstrar prática e cabalmente o seu enfoque do fenômeno de crise encontraria em Mário Faustino não o diluidor abominável mas um catalisador consciente não fosse ter ele desaparecido precocemente e essa referência diz respeito à morte de Mário Faustino bom no âmbito da poesia e da atualização da linguagem passa a comentar o texto A Sólida Lição referente ao lançamento de Educação pela Pedra de João Cabral de Melo Neto atentando para a coesão lógica e justeza no traço da poesia Laís diz que a carnadura do fazer poético de João Cabral de Melo Neto estava relacionada à lição aprendida de nascença entre a Caatinga e o Manque o Canavial e o Rio o Urubu e o Severino nessa passagem paisagem que não envolve mas compõe um homem do Nordeste considerando o título do texto e a referência a conclamação do poeta feita em 54 no Congresso Internacional de Escritores para seguirem novos caminhos para chegar a uma comunicabilidade maior com o povo João Cabral de Melo Neto por meio de sua poesia concretizava a sólida lição no que se reporta ao poeta pernambucano a referência a sua representação a referência a sua representação em Berna a serviço da Embaixada Brasileira alusão no contexto do cosmopolitismo dos escritores eu remeto ao artigo do professor Ronieri Menezes intitulado Viagens à Terra Estrangeira Diplomacia e Interdisciplinaridade em João Cabral de Melo Neto e João Guimarães então nessa exposição eu vou tomar vários textos a poesia por contato direto poesias reunidas que traz a crítica de Haroldo de Campos sobre sobre Oswald de Andrade e para ela para para Laís Oswald de Andrade era indispensável para dela a poesia de Oswald de Andrade era indispensável para dela emergir com olhos livres a nave espacial de nosso tempo essas observações eram dirigidas sobretudo aos jovens que faziam poesia percorrendo por um caminho da grande eloquência de salvadores do sentimento e do idioma bom então esse esse comentário sobre sobre o cosmopolitismo a partir de Oswald de Andrade traz duas linhas de reflexão uma é aquela colocada pelo livro Vanguarda e Cosmopolitismo de George Schwartz a outra é aquela de Silviano Santiago em que ele resgata a questão da tradição quando se refere à viagem dos modernistas a Minas isso é muito importante bom então eu chego ao comentário que ela faz sobre Idade do Serrote no artigo intitulado Surrealismo Murilo Mendes em que ela discute essa questão do surrealismo afastando-se de aproximações cristalizadas que estabelecem relações de influência aspecto discutido diferentemente hoje no âmbito dos estudos de literatura comparada para tratar o surrealismo na obra Muriliana por uma outra via crítica e que ela diz só se pode pensar em surrealismo em Murilo Mendes a partir da pedra de escândalo de conflito legítimo e fecundo geratriz de contundência violação e superação qualitativa da melopeia fragmentação e montagem bom essa menção a a a a a idade do serrote ela remete né a um fragmento de olho precoce e que se estende aos vários escritores aqui comentados então nesse fragmento eu queria destacar do livro de Murilo Mendes a seguinte citação ainda menino eu já colava pedaços da Europa e da Ásia em grandes cadernos eram fotografias de quadros estátuas cidades lugares monumentos homens e mulheres ilustres meu primeiro contato comum futuro universo de surpresas colava também fotografias de estrelas e planetas de um ou outro animal e muitas plantas o estúdio Laís Corrêa de Araújo Sobúrilo Mendes transcende roda gigante autor escreveu para a coleção Poetas Modernos do Brasil o volume Murilo Mendes citado por Vozes editado por Vozes a correspondência trocada entre Murilo Mendes Maria da Saudade e Laís trazem elementos importantes para se pensar nas trocas culturais e literárias modo de transcender as fronteiras reais que separavam os mísseis vistas para a estudiosa de Murilo a correspondência lançada ao leitor apresenta-se como possibilidade de detectar aí outros sons e sinais não perceptíveis ou não percebidos bom passando dessa questão também focalizei o item sobre a comparação entre Murilo Rubião e a obra de cáfrica e a partir daí eu comento exatamente como como Laís se posiciona em relação a esse jogo de influência na obra de influência de cáfrica na obra de Murilo Rubião bom em relação a ficção em relação ao ensaio eu queria dizer o seguinte que eu selecionei o texto do Rui Mourão o texto em que Laís comenta Rui Mourão e o romance de Graciliano Ramos por quê? porque tem duas questões aí importantes que são que mostram a inserção do cosmopolitismo sob uma perspectiva política e sob uma perspectiva também da associação da inserção do estruturalismo no texto de Rui Mourão então essas duas questões são tratadas por mim e eu gostaria de assinalar que o que houve em Brasília em relação à trajetória do escritor então eu falo o seguinte esses dados sobre a trajetória do autor de Boca de Chafariz levam-nos a relembrar os acontecimentos ocorridos na Universidade de Brasília em 1965 e o impacto trazido para as histórias particulares Rui Mourão demite-se da Universidade de Brasília em repúdio às arbitrariedades praticadas pela ditadura militar ao lado de 270 professores no caso do ficcionista Rui Mourão ele vai para os Estados Unidos e retorna no entanto isso não ocorreu com vários intelectuais brasileiros e latino-americanos nos meados dos anos 60 e na década de 70 durante as ditaduras nesse período essa digressão a partir das considerações sobre a biografia de Rui Mourão remetem de forma específica ao que Laís diz sobre a saída do escritor da Universidade de Brasília em relação ao trabalho do romancista desenvolvido naquela universidade ela simplesmente diz cumpriu com dedicação entusiasmo e sobretudo senso de responsabilidade a face oculta da dedicação e da responsabilidade cabia a história resgatá-la mas também Laís não podia naquele momento dizer as causas da ida de Rui Mourão aos Estados Unidos e também da saída dele da Universidade de Brasília bom então em relação a questão das estruturas ensaios sobre o romance de Graciliano Ramos ela mostra que há um descascamento sistemático desapaixonado e objetivo de cada um dos romances de Graciliano Ramos para verificar as suas bases reais de sustentação de organização no policiamento do escritor o fato de o autor se enveredar pela crítica estruturalista não significava que Rui Mourão aplicava simplesmente a crítica estruturalista em voga pois o livro em questão trazia um jogo de relações entre as estruturas da obra de Graciliano com as estruturas da vida real bem então Roda Gigante apresenta um painel amplo de leituras que abarca várias produções textuais pertencentes a diversos sistemas literários percorrendo a classificação de seus textos registrados no suplemento de forma digital via Biblioteca da Letras da UFMG para ficar apenas no ano de 66 encontramos textos comentados de literatura americana literatura francesa portuguesa alemã boliviana e guatemalpeca e se por um lado assinalo a presença da literatura estrangeira em Roda Gigante por outro é importante dizer que as marcas discursivas da mineiridade estão muito presentes na seleção de autores mineiros e brasileiros em respectivas obras e que não se recai e que não recai o que não recai em provincianismo pois falar da localidade é também tratar de trânsitos entre cruzamentos entre as ideias e a mobilidade dos intelectuais e dos ensulamentos desfeitos pelo mundo da leitura como se observa no livro Migo de Darcy Ribeiro que tem como personagem central a Geu escritor que não sai de Minas em contraposição a outros de sua geração com olhar voltado para a localidade autora de inventário atenta para obras publicadas pelo Centro de Escritores Mineiros da Reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais dirigida na época pelo historiador Francisco Iglesias sirva-se de exemplo o livro João Alfonsos Tempo e Modo escrito pelo sociólogo Fernando Correia Dias e publicado pelo Centro Bem, então eu passo para o último item que é lições de cosmopolitismo na localidade Laís Correia de Araújo entrevista Todorov Todorov faz uma conferência na Aliança Francesa e Laís então faz uma entrevista em torno de alguns aspectos como a questão da cidade parisiense como capital intelectual do mundo o Nouveau Romain como caminho para literatura de ficção sobre poesia e pintura os objetos poéticos sobre o olhar do entrevistado sobre o Brasil e a respeito da Ilha Barroca interessa-me por evidenciar na resposta do teórico o modo como se constroem imagens diferentes de cultura a partir de lugares diversos de enunciação então no meu texto eu faço isso e eu parto para a conclusão atividade ensaística e crítica exercida por Laís Corrêa de Araújo em Roda Gigante oferece importantes contribuições para a reflexão sobre o cosmopolitismo e nos leva a pensar em nosso tempo de economia global marcado por disjunções fundamentais entre a economia a cultura e a política conforme já mostraram o antropólogo indiano Arjun Apadurai no limiar dos anos 90 no artigo Disjunção e Diferença na Economia Cultural Global e depois em La Modernidad Desbordada a partir dos artigos de Roda Gigante foram selecionados alguns deles do período entre 66 e 69 e agrupados em itens para que eu pudesse estabelecer um diálogo entre eles no enfoque do cosmopolitismo e seus matizes estudando o cosmopolitismo e a contemporaneidade tendo em vista o homem e a técnica pude evidenciar o ensaio inédito da autora relativo à vanguarda alemã e vanguarda brasileira o estudo do cosmopolitismo como abertura para o outro foi focalizado por meio de livros traduzidos no Brasil e comentados por Laís o que tornou possível ressaltar os sentidos da tradução como transformação e mudança e a tradução como ato de comunicação intercultural levando-me a assinalar a questão do ensinamento bom outros aspectos envolvendo a tradução como troca intercultural e portanto ligado ao cosmopolitismo foram também assinaladas como a circulação de livros traduzidos para o português de Portugal que chegavam do lado de lá e não eram adaptados para o português falado no Brasil no caminho de uma tradução que levasse em conta as diferentes culturas envolvidas foi assinalada a tradução como processo criativo no âmbito das trocas culturais entre escritores e a comunidade internacional foi destacada a presença do Brasil em revistas estrangeiras com base nas informações retiradas da seção informais de Roda Gigante como em Roda Gigante foi abordada a questão da vanguarda poética a partir dos livros de Mário Faustino João Cabral de Melo Neto e Oswaldo Andrade minhas observações incidiram sobre alguns pontos de respectivas obras comentadas o percurso selecionado trouxe com base nas exposições apresentadas o cosmopolitismo visto sob uma perspectiva crítica essa direção também foi levantada a questão do surrealismo no texto de Murilo Mendes para finalizar esse percurso trouxe a cena o artigo de Laís sobre o livro de Rui Mourão estruturas ensaios sobre o romance de Graciliano Ramos e ressaltei como a trajetória do escritor foi importante para salientar o que ocorreu na Universidade de Brasília depois do golpe civil militar de 64 esse fato permitiu conectar a história de muitos brasileiros e latino-americanos que tiveram que viver compulsoriamente na errância a partir dos regimes autoritários implantados no Brasil em meados dos anos 70 60 e na década de 70 esse trânsito não pode ser confundido com o cosmopolitismo mas gera um jogo de relações complexas que não pode ser ignorado apesar de Laís apenas registrar a presença de vários professores brasileiros nos Estados Unidos suscita especulações que podem ser averiguadas e confirmadas a incorporação teórica do estruturalismo no livro de Rui Mourão me permitiu levantar a questão do cosmopolitismo na localidade com base na teoria do estruturalismo em volta nos anos 60 e para isso enfoquei brevemente aqui o Nendi e brevemente mesmo a entrevista concedida por Todorov teórico do estruturalismo a Laís Corrêa de Araújo olhar de Laís sobre a técnica e o homem a partir de exposições apresentadas nos colocou diante de questões de nosso passado cultural literário crítico que continua sua observação a partir de George Friedman é atualíssima e envolve nosso cotidiano toda uma forma de conduta é transformada pela pressão multiforme das revoluções tecnicistas nesse trabalho não me foi possível abarcar todos os textos de Roda Gigante e nem a obra de Laís Corrêa que apresenta várias interfaces por meio de recortes apontei aspectos do cosmopolitismo alguns de seus matizes e seus desdobramentos em termos literários e também críticos expondo autores e obras em sua Roda Gigante voltada para o movimento dos livros e para o eixo da inteligência e da imaginação tensiona perspectivas críticas que se não forem retomadas se cristalizariam se não fossem retomadas se cristalizariam impedindo matizamentos e novas interpretações Laís Corrêa de Araújo criticou os meios de comunicação de massa voltados para influências e orientações alienadoras ao comentar textos literários atentou para a necessidade de incorporação de novas linguagens em decorrência das transformações artísticas e novos modos de comunicação no entanto não foi por acaso que se referiu à sólida lição de João Cabral de Melo Neto o comentário sobre a poesia de Oswald de Andrade e aí eu não cheguei a comentar mas eu coloquei na conclusão indispensável para dela emergir com olhos livres a nave espacial de nosso tempo é instigante porque deriva de uma alusão decorrente de uma conquista tecnológica no contexto imperialista ligada à trajetória da poesia oswaldiana marcada pelo cosmopolitismo e pela tradição relacionada à viagem dos modernistas a Minas Gerais a nave espacial associada à ideia de círculo da roda da volta da roda gigante nos convida a continuar lendo os múltiplos textos de Laís Corrêa de Araújo pois nos levam a muitas veredas sobre o tema desse encontro em nosso tempo rechaçaria os meios digitais usados para impor a violência real e simbólica mas veria de forma vigilante e atenta a divulgação da produção cultural realizada por e-book book trailer instagram facebook blog plataforma digital conforme registraram Vitor C André Tessauro Pelíncer e Letícia Malói em entrevistas que lhes foram concedidas por diversos escritores e que foram reunidas pelos jovens professores pesquisadores em dois livros sob o título de notícia da atual literatura brasileira bom então é isso muito obrigada muito obrigada a ideia eu gostaria de discutir alguma coisa com você a gente vai deixar isso para depois né e por enquanto então o público pode já colocar suas perguntas no chat e para que a gente já esteja com elas à disposição quando terminar a segunda apresentação para a gente poder discutir com toda a mesa né eu chamo então agora Miguel Duarte que é um pesquisador com graduação em história e pós-graduação em teoria da literatura e literatura comparada pela UFMG ele foi professor substituto na Universidade Federal de Ouro Preto e na Unirio e atua como editor músico e agitador cultural em Belo Horizonte autor do livro Leite Crioulo da Rede Modernista Nacional A Memória Monumental do Modernismo e também de livros de poesia então passo a palavra ao Miguel que vai falar sobre Lígia Clark Boa tarde já quase noite eu queria antes de mais nada agradecer o convite e parabenizar os organizadores desse evento muito interessante começar pelo meu orientador de mestrado o Rinaldo Martireno Marques e também queridos professores Roberto Said e Ronieri Menezes e também registrar que é a minha alegria de estar tendo a honra de dividir a mesa com a ideia que foi minha professora também na pós-graduação bom isso posto eu vou começar então essa minha apresentação que eu gostaria de que já entrasse a apresentação se possível então esse é o título que eu propus do lugar do pai a abertura muro Lígia Clark em Belo Horizonte e Cosmopolitismo então vou seguir a leitura do trabalho falar de Lígia Clark e Belo Horizonte tem algo estranho por um lado trata-se do seu local de nascimento em 1920 a gente está vendo aí a casa da residência e da família presente assim até na mais curta nota biográfica dessa que tem sido reconhecida como uma das mais importantes artistas brasileiras de todos os tempos independente de gênero ainda que como veremos o gênero é ponto crucial na sua trajetória reconhecimento que se expande igualmente pelo menos na bibliografia estrangeira menos marcada pelo costumeiro ensimilismamento do norte global para uma das mais importantes contribuições mundiais para a arte da segunda metade do século XX por outro lado o gesto que marca o começo de sua trajetória como artista plástica é propriamente como artista plástica propriamente dita é exatamente deixar a capital mineira em direção ao Rio de Janeiro em 1947 Sereia essa última cidade palco de grande parte de sua atuação criadora em concorrência apenas com aquela que durante certo tempo foi considerada a Cosmópolis por excelência Paris local do seu período de estudos no começo dos anos 1950 e posteriormente de realização de parte da sua obra madura entre 1968 e 1976 na tipologia da experiência que alimenta a narração proposta por Walter Benjamin e seu ensaio clássico sobre o tema a trajetória de Clark poderia ser classificada como mais próxima daquela do marinheiro conhecedor da variedade do mundo do que aquela do camponês inventário conhecedor primariamente de um espaço em profundidade então o exemplo da análise da do professor Aide a respeito da Laís Corrêa de Araújo mostra o cosmopolitismo de alguém que está enraizado em algum lugar e digamos produzindo conexões nesse lugar com o mundo no caso da Alicia Clark ela vai se deslocar poderíamos talvez arriscar que o estranho do recorte aqui proposto remete em certo sentido àquele do Unheimlich analisado por Sigmund Freud em seu também clássico ensaio o estranhamento com Heinrich teria aqui também sua raiz naquilo que é em ambos os sentidos da palavra em português familiar ou ainda doméstico uma das traduções possíveis do alemão Heinrich antes de seguirmos as pistas aqui delineadas cabe estabelecer duas ressaltas em primeiro lugar a pesquisa da trajetória de Ligia Clark é para mim ainda bastante recente derivada daquela realizando o doutorado sobre o seu grande amigo correspondente Helio de Sica peço desculpas antecipadas portanto por qualquer omissão decorrente do desconhecimento de parte considerável da fortuna crítica de Clark previsivelmente grande e em contínua expansão preciso também enfatizar que a presença a seguir de imagens e associações de óbvio sabor psicanalítico não decorre de uma escolha metodológica minha se encontra na verdade marcadamente fora do território teórico no qual possua alguma desenvoltura são frutos de fato da forma como a própria artista escolhe se representar em Clark crise psicanálise e criação artística possuem um elo inevitável começamos então por uma inesperada aparição da referência a Belo Horizonte no quadro da correspondência da artista com a Helio de Sica já no começo dos anos 1970 tal menção interrompe o fluxo de discussões sobre arte sobre as cenas artísticas parisiense londrina e nova iorquina sobre a situação política e cultural no Brasil e das atualizações mútuas sobre amigos em comum que marcam tal correspondência mas representa em sintonia com as muitas descrições de processos psíquicos que Clark e Basmund Consica registram nas suas cartas logo após uma estadia no Brasil a artista escreve ao amigo em carta de 17 de maio de 1971 já novamente em Paris eu sinto é uma situação um pouco grande mas eu acho que vale a pena minha estadia em Belo Horizonte foi em duas etapas na primeira em que meu pai pensava que não ia mais voltar para Paris me tratou como um namorado com enorme carinho e ouvi pela primeira vez dentro de mim uma enorme aceitação da minha casa de infância do ventre da minha mãe do e aí é o equivalente mais cru de fala do meu pai jamais senti tamanha paz e alegria numa situação que antes me destruía completamente sendo-me insuportável a permanência no meio onde fui gerada com gozos onde nasci entre dores e gritos onde quase morri de fome nos primeiros meses de vida onde cresci me sentindo fora da família tentando arrancar cada noite minha pinta sinal vivido por mim como signo da marginalidade afastando também várias imagens dramáticas da minha infância tal como a do banho de bucha no hospício entre loucas a de ser jogada na banheira de água fria ainda dormindo botes de cobras curutus cascavéis embaixo dos pés pousados na caixa que as pontinhas no caminho do sítio ao instituto porão rastejante coberto de telas de aranhas e outros bichos onde entravamos para tirar o vinho para o pai galos de briga eu pequena raspando pelos do pescoço massageando assistindo a luta na companhia do pai a morte o olho furado o galo morto a faca da empregada louca a corrida escada acima e aí eu peço que passa para passar a próxima imagem da apresentação o avô que acariciava e contava toda sorte de mitologia em linguagem crua e real os pesadelos a gosma que saía pela boca perdendo substância vital sonho que reintegrei reengolindo a mesma e aí eu peço que passe de novo para o próximo slide túnel me emparedando o slide seguinte me separando morta-viva unhas sucuídas até o sabão desespero a feia a enjeitada a menina que fugiu um dia de casa para vender doces na rua com a tia Olinda fabuloso atofalho era Teodolina o verdadeiro nome mas não para mim que era parentesco a menina deflorada assentada debaixo de uma árvore enorme facilidade total tio morto hoje destroncado destroncando todos os dedos dos pés e das mãos os gostos sentidos nas safadezas das descobertas infantis depois bem toda uma vida para recompor ou construir uma personalidade que nunca se completa enorme decalagem entre o interior e o exterior na segunda ida a Belô meu pai lembrando que o havia há 16 anos mandado tomar no ela continua ameaçou quebrar-me todos os dentes e a boca e eu parti para ele na posição de briga para quebrá-la também aos pedaços dois loucos varridos quase na polícia ou hospital sendo a briga impedida pelo Alba que é um dos filhos da Lívia presente perdi aí a imagem do pai sentindo como sou no fundo parecida com ele em toda a sua loucura toda a sua violência toda a sua lucidez dentro da loucura veja anjo tudo mexe comigo até aceitar consertar minha fase antiga de trabalho obra já aceitei é como se pudesse reparar os estragos que eu mesmo fiz antes e que foram reparados agora já não sinto o desespero da nostalgia da normalidade nem o medo da loucura o que sempre foi a balança da minha vida que a própria vida me deu fora de toda a normalidade de toda a patologia de toda a cultura de todo um contexto mesmo aparente eis-me aqui o meu testemunho sou eu obra e não a obra que fiz fim de citação a própria artista conclui que cito isso não é uma carta mas um monstruoso vômito vemos ali misturados em certo sentido indistinguíveis lembranças traumáticas pesadelos elaborações freudianas e também artísticas com destaque para a sequência que recoloca em termos psicológicos a série de pinturas de escadas o slide anterior iniciada em 1948 que marca a evolução da artista em direção à composição geométrica assim como suas proposições barba antropofágica de 1969 e túnel de 1968 então ela junto com essa espécie de fluxo de consciência na novidade ela está mencionando obras dela mas mais que tudo temos Belo Horizonte como o lugar do pai da lei da repressão que Ligia naquele momento já com 50 anos de idade parece em um primeiro momento conseguir se reconciliar mas com o qual acaba se deglanteando em busca ainda naquele momento da própria liberdade cabe aqui portanto recapitular a biografia da artista que se toquei a partir do trabalho de Flávia Jaquemil Araújo Portolom Ligia Clark pode passar para o próximo slide por favor Ligia Clark nasceu em 23 de outubro de 1920 em Belo Horizonte como Ligia Pimentel Lins pertencente a uma família de abastados juristas e donos de imobiliária da capital mineira que não tinham muito convívio com as artes estudou no colégio de freiras tal como as moças de famílias tradicionais mineiras no colégio Sacré-Cair de Marie nesse período as freiras incentivaram Clark a pintar para gastar suas energias como forma de discipliná-la sendo esse o seu primeiro contato com a arte em uma entrevista do começo ano de 70 ela vai dizer que cito eu fui normalista do Sacré-Cair de Belo Horizonte assim mesmo como estudante péssimo eu era uma pessoa muito anárquica acho que me fizeram passar de ano para se verem livres de mim no colégio fim de citação ao concluir seus estudos aos 18 anos casou-se com um engenheiro igualmente rico Aloysio Clark Ribeiro com o qual viveu 10 anos em Belo Horizonte e teve 3 filhos após o nascimento de seu filho mais novo Clark sofreu com depressão o psicólogo que ela consultou aconselhou a desenhar para melhorar seu estado mental o que a fez se descoprir para as artes e para a psicanálise percebendo a necessidade de compreender melhor as artes plásticas Ligia Clark vai se mudar então com a família para o Rio de Janeiro em 1947 para estudar com Roberto Buller Marx e Zélia Salgado paisagistas e professores de arte o próximo passo de Clark foi se mudar dessa pessoazinha para Paris em 1950 para prosseguir com seus estudos artísticos e ela vai voltar apenas em 1952 trata-se de uma trajetória completamente fora do normal para uma mulher mineira daquela época de uma aparente normalidade doméstica bastante precoce Clark evolui para uma em vários sentidos tardia independência pessoal intelectual e artística seu casamento não sobrevive ao processo e ela se torna no terror da normatividade machista e patriarcal da época uma mulher desquitada como se dizia então ainda que a direção tomada pela artista seja inusitada a depressão que a comete apesar da aparente perfeição da sua vida como uma rica e jovem mãe e dona de casa é exatamente aquela escrita por Beth Friedan no seu best-seller de 1963 The Feminine Mystique que costuma ser apontado como ponto de partida da segunda onda feminista nos Estados Unidos e centralmente um artigo sobre Clark saído em setembro de 1961 e aí eu peço passar o próximo slide por favor no lendário jornal de sátira política pelo horizontino Binômio tem por manchete pai de Ligia queria a filha lavando panelas seguida por menina problema do Sacrequer ganha prêmio na Bienal e aqui é um desses problemas do começo da pesquisa que eu acho essa matéria seria interessantíssima para o que eu estou tentando discutir aqui porém a versão digital que eu consegui ter acesso ela não tem ela tem resolução suficiente para para dar uma legibilidade então e por um azar danado o jornal Binômio se encontra digitalizado no site da biblioteca da UFMG mas as edições de setembro de 1961 não estão lá elas chegam apenas até junho de 1961 e voltam no começo de 1962 um outro documento interessante da triangulação da relação da artista com Belo Horizonte por um lado e com a normatividade de gênero da época se encontra em algo que é aparentemente menos atravessado por questões pessoais trata-se de uma conferência dada em Belo Horizonte na escola de arquitetura em 1956 sobre a relação entre arquitetura e artes plásticas do seu ponto de vista de então como um praticante da arte concreta o texto abre com um agradecimento discreto antes de mais nada quero agradecer esse convite tão simpático feito por essa escola para expor meus trabalhos e fazer essa palestra aqui em Belo Horizonte que é também a minha terra em citação claro que passa então diretamente a discussão do tema colocado quase no final do texto no entanto aparece uma analogia que interessa sobremaneira a presente discussão se voltando contra uma possível hierarquização entre arquitetos e artistas ela afirma não chamem o artista no fim de um projeto tendo com ele essa atitude patriarcal do mineiro e do interior que oferecendo uma boa mesa ao amigo deixa a mulher atrás da porta da cozinha escutando elogios à comida que ela mesma fez fim de citação no trecho me parece difícil levar a sério a qualificação dada ao mineiro do interior como temos visto os problemas de Clark com o patriarcado se encontravam firmemente enraizados também na cidade planejada e moderna em janeiro do ano seguinte a conferência seria publicada na íntegra do jornal Diário de Minas é o próximo slide por favor com um título que no entanto reforçava o vínculo de Lígia com o território no qual ela queria se distanciar vocês estão vendo aí pintora mineira descobre novas linhas orgânicas nas artes plásticas a representação ao mesmo estereótipo reforçado na conferência de Minas Gerais como um lugar fechado para o venciano não constitui obviamente nada novo naquele momento ainda depois em 1970 Helio Itziga falará em carta para Lígia do amigo comum e parceiro de neoconcretismo o mineiro Amilka de Castro nos seguintes termos Círculo achei-o bem mas muito desconfiado de mim não me convidou nem uma vez para a casa dele e nada comentou sobre a minha coisa no museu no Museum of Modern Art talvez a exposição mais importante que o Helio Itziga tenha participado em Formation em 1970 sei que ele deve ter detestado estar cada vez mais mineiro fechado na defensiva e é impossível se estabelecer um nível de discussão com ele nós como vivemos de discussão sempre não podemos entender isso muito bem e é fim de citação e aqui é muito interessante como ele coloca o Helio Itziga coloca o Amilka de Castro como mineiro mas ele é Lígia Clark bom ele é efetivamente carioca mas ele exclui a Lígia Clark da minoridade ora ainda que o lado provisciano e conservador do estado de Minas Gerais seja inegável desde no mínimo os anos 1920 podem se registrar movimentações culturais em Belo Horizonte que que reivindicam uma inserção cosmopolita no universo cultural brasileiro no entanto tais novamente tais grupos indivíduos eram marcadamente masculinos na sua maioria ainda que notada a ocasião exceção de escritoras musicistas artistas clássicas que é um pouco um tema dessa mesa tal fato não caracterizava meramente a oposição entre uma suposta província atrasada e os polos progressistas de Rio de Janeiro e São Paulo a vanguarda artística proporcista portanto então era também eminentemente masculina com as notórias exceções de Clark e de sua chará Ligia Papp a trajetória da artista nascida em Belo Horizonte se dá assim contrariando novamente as expectativas da época de uma produção artística por razões terapêuticas que se dá através de temas sacionados para artistas mulheres como os seus próprios filhos eu pedia para passar para o próximo slide então à esquerda nós temos aí um desenho de 48 da Ligia Clark retratando os dois filhos e obviamente isso é um tema permitido às artistas mulheres desde muito tempo então coloquei um quadro da impressionista Mary Cassar do final do século XIX como exemplo disso mas em seguida a Ligia Clark vai passar para uma produção abstrata geométrica de ponta que a coloca no centro da produção artística brasileira de então da segunda metade dos anos 1950 então peço para passar para o próximo slide são dois trabalhos de 1955 que estão absolutamente na vanguarda da arte concreta brasileira de então e por fim nas criações abertas do período neoconcreto iniciado em 1959 e períodos seguintes que a coloca como das principais inovadoras da arte em termos globais em uma década profundamente transformativa para as artes dos anos 1960 peço que passe para o próximo slide que tem alguns exemplos de trabalhos da Ligia Clark não sei se todo mundo é familiarizado com a obra da Ligia Clark caso sejam necessários esclarecimentos a gente pode conversar a respeito depois é bastante interessante que em 1959 a revista feminina querida eu queria passar-se então próximo slide em meio a propagandas e matérias que reforçam toda a normatividade dos treitos moldes da feminilidade aceitável daquele momento apareça uma matéria intitulada a mulher na arte moderna com fotos e entrevistas de Clark na foto que abre a sessão vemos a artista de máscara e de calças jeans aplicando tinta com spray industrial sobre o trabalho em forte contraste com todas as outras imagens de mulheres presentes na revista vocês estão vendo aí a capa da revista como não podia deixar de ser em tal contexto além do trabalho artístico as perguntas focam também em aspectos da vida familiar de Clark sim a senhora tem outros filhos além dessa que é quanto querida esta é Elizabeth a mais velha tenho ainda dois filhos Álvaro e Eduardo como consegue conciliar sua atividade de pintura e suas tarefas de mãe e dona de casa não é muito fácil é verdade mas a dificuldade não é um bem que todos nós temos em comum o fato de meu ateliê estar dentro de casa me ajuda muito quando os meninos voltam do colégio vem me encontrar aqui quanto às atividades de dona de casa devo dizer que não gostam muito dos trabalhos de caseiros apaixonei-me pela pintura há dias que levanto e vou logo para o ateliê quase antes de escovar os dentes tenho uma irmã com 12 filhos faço quadros ela tem filhos fim de estação é interessante notar que quase 20 anos depois do falecimento falecimento de Ligia em 1988 uma outra revista feminina Cláudia em 2006 peço que passe para o próximo slide publicaria também uma matéria sobre artista como na de 1959 aspectos da trajetória artística se encontram misturados à trajetória pessoal com uma ênfase maior na vida amorosa de Ligia depois do fracasso de seu casamento o que por certo seria demasiado escandaloso para a revista querida cinco décadas antes a trajetória da artista do que poderíamos chamar de o lugar do pai como eu coloquei a forma como ela representa a Belo Horizonte a Belo Horizonte do Sacré-Cœur de Marie da domesticidade e da opressão até a abertura mundo da atuação vanguardista no Rio de Janeiro em Paris sem dúvida a de ser ainda muito revisitada é porém a força de seu trabalho que para colocarmos nos termos de Jacques Derrida rejeita a autoridade do pai sobre a obra sobre o texto abrindo-a para uma disseminação de sentidos e possibilidades descentrando o logocentrismo ocidental em direção a um corpo liberto de repressões que garante seu lugar na trajetória global das artes em certo sentido é também um paternalismo perverso de certa concepção supostamente universal de arte na realidade absolutamente eurocêntrica que a sua obra enfrenta com a mesma coragem com que encarou a tradicional família mineira é nesse sentido que vale a pena citar ainda uma última vez a correspondência de Clark em Odessica datada de 2 de fevereiro de 1964 a carta a seguir de Ligia relata sua experiência com a montagem de uma exposição individual dela em Stuttgart a montagem estava a cargo do escritor e teórico alemão Max Bens que obviamente não estava preparado para o cará inovador da obra da artista nascida em Belo Horizonte pois e eu cito ao chegar lá vi os bichos quase todos de pendurados pela sala por meio de fios de nylon como os móveis de calder estava exausta pois não havia dormido desde a véspera e havia viajado durante 8 horas até lá evidentemente protestei imediatamente e sob grandes protestos do Herr Bens né o Max Bens e posteriormente da Frau Walter que foi chamada pelo Bens para que me impedisse de retirar os bichos pendurados peguei uma tesoura e cortei todos os nylons do teto o casulo que o Bens não queria que ficasse na parede eu pendurei e o grande contra-relevo que era na diagonal ele só havia um posto sob a forma de quadrado eu fiz pinturar certo o argumento do Bens era tá tão bonito deixe dessa maneira não é preciso dizer que foi criado um clima de guerra aberta fui delicada disse palavras horríveis longe do Herr e da Frau mas com eles eu expliquei que isso desvirtuava totalmente o meu trabalho e que eu não podia de maneira nenhuma fazer a concessão dessa ordem pois bem na hora do verriçagem eu quase desmaiada de fome exaustão e nervosia pedia a um brasileiro que me traduzisse o que Herr Bens estava dizendo começou ele dizendo que quando eu cheguei eu desarrumei todo o seu arranjo que a responsabilidade do atual era só minha e que ele teve que respeitar a minha opinião de que a importância da minha exposição era da participação do espectador etc etc todo mundo morreu de rir e quando ele acabou de falar foi um sucesso total todos sem exceção mexiam sem parar nos bichos que são essas obras paradigmáticas da Alicia Clark que são feitas para ser manipuladas pelo espectador foi lindo essa é a minha apresentação muito obrigado acho que a gente vai ter coisas legais para começar a respeito Miguel me diverti muito aqui olha eu vou usar um pouco aqui eu sei que nós estamos com o tempo bem apertadinho mas eu gostaria de comentar alguma coisa primeiro comparar essas três mulheres que estavam previstas na verdade a Lúcia acabou não sendo abordada aqui mas a Lúcia Machado de Almeida era essa mulher que enfim intelectual tinha toda essa atuação literária mas que cabia ela cabia na sociedade como uma pessoa enfim muito elegante uma 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 pessoa de destaque um anfitrião mas que mas que não chegava a transgredir né então ela conseguia conciliar aquilo muito bem e ela mais contornava era bem mineira nesse sentido ela mais contornava do que enfrentava né essas esses essas divergências inevitáveis né que as mulheres tem sempre que enfrentar e depois a gente depois eu tô dizendo assim em termos das nossas apresentações nós podemos pensar na Laís Corrêa de Araújo como alguém que já colocava problemas colocava coisas assim mas ela colocava tentava colocar sempre num nível não pessoal uma coisa mais intelectual mas ela criava uma certa discussão ela foi muito atacada por pessoas que que achavam que que o suplemento tinha que ser restrito a a produção dos mineiros né e muitas vezes do pessoal que não tinha outra chance de publicar não ser num jornal de Minas né e então mas ela ela ainda consegue também né ainda consegue ser aquela pessoa que digamos assim é respeitável né e ali já claro que não ela já rompe com tudo e e e cria esse esse problema é que transforma o a questão do da da própria pátria como problema foi o que eu entendi né Miguel que essa questão esse lugar do pai era o lugar da pátria também quer dizer toda a violência era uma violência do Brasil era uma né toda essa essa distopia uma distopia brasileira né não só uma coisa da família dela né mas eu queria falar com com a ideia que eu achei muito interessante eu destacaria aqui a expressão uma expressão que você me parece que você tirou do texto da Laís que é catalisador consciente você se lembra quando você disse isso não me lembro exatamente que ponto você disse você fala do catalisador consciente né então assim o cosmopolitismo estaria em promover essa catalisação de forma consciente uma catalisação a partir da captação do que estava acontecendo no mundo né e não simplesmente aquilo que estava mais próximo da circulação mais mais local né mas assim enfim captar todo mundo como como era foi o caso de Murilo por exemplo né e conscientemente fazer aquilo acontecer eu acho que esse foi muito o papel do suplemento e aí eu queria até te dizer se você confirmaria também que o suplemento foi o primeiro lugar em que foi publicado o Cortasa por exemplo né e outros latino-americanos bom com certeza Miriam essa questão por exemplo quando ela trata da sólida lição do João Cabral quando ela se trata da 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 poesia do Oswald de Andrade se referindo né a essa nave que decola né e que os jovens ela vai usar essa expressão como eu estava assim muito preocupada com o tempo não pude situar bem essa questão mas era um conselho aos jovens que ela dava para prestar atenção o que que Oswald de Andrade já tinha feito e a nave espacial quer dizer a gente tem essa referência do momento aí de 69 né então ela ela junta essas coisas da vanguarda da vanguarda artística com os acontecimentos tecnológicos e não se para que eles não se submetessem para que os poetas não se submetessem a esse cosmopolitismo a esse processo de automação que estava acontecendo mas que também não podia ser colocado né de fora dessa dessa poesia graça criação poética então eu acho que tem muito a ver mas quanto a tradução eu fui muito rápida no mas ela no livro no livro que ela que ela publica sobre a tradução ela fala no Vila Fã fala também é que é o Venezo e Lano é também menciona o argentino que agora eu esqueci e o Cortázar é num artigo que eu fiz eu 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 evidenciei essa viagem de Cortázar a Minas que é registrada por Fábio Lucas e há no livro da da externa se é uma referência a exatamente uma fala do Cortázar sobre a tradução que Laís fazia sobre os textos dele então essa é uma parte era tão grande o material que eu fiquei assim o que que eu vou fazer agora né que eu e tinha muito mais coisas porque ela fala das localidades exatamente ela fala tem uma uma um texto dela que ela fala do Gilberto Freire sobre Olinda que dava exatamente para a juntar com a visita né da Lúcia a Ouro Preto então eram coisas que assim transbordavam porque na verdade a Roda Gigante ela promove um diálogo com a cultura né então eu acho que tem muito mais coisas eu acho que é Laís assim fazia né eu estou extrapolando e usando esse espaço da sua pergunta para dizer o seguinte eu ficava eu fiquei impressionada porque ela registrava nas informais tudo o que estava acontecendo em relação ao movimento dos livros então ela usava esse espaço né e no final ela ela dava o endereço dela para que as pessoas mandassem enviassem os livros então eu imagino que que era um volume enorme de leituras que ela fazia é infelizmente eu não pude trazer o diálogo esse diálogo da arte com a técnica para a poesia dela mas eu acho que este trânsito por Roda Gigante naturalmente que vai permitir outros outras perspectivas sobre a doação dela e essa relação entre o jornal e o processo criativo e o diálogo que ela fazia com esses escritores de vanguarda e o posicionamento dela em relação a esses poetas então eu acho que é um material maravilhoso para trabalhar e você imagina a dificuldade naquela época né de obter informação do exterior além da dificuldade já da falta da tecnologia que a gente tem hoje a ditadura tornava tudo mais complicado qualquer tipo de contato com o exterior ficava muito mais complicado e ela colocava isso nas entrelinhas como por exemplo a rua e foi para os Estados Unidos mas ele tinha saído da universidade uma demissão em massa como a universidade tinha sido invadida né e Anísio Teixeira que foi um dos planejadores da universidade junto com Darcy Ribeiro foi colocado para fora né e aí a gente sabe que as coisas essa invasão da universidade né não está colocada mas a gente tem os anos 60 e tudo tem a ver com o critismo a criação da universidade de Brasília a própria criação de Brasília né é precisa ler nas entrelinhas também né eu acho que a gente tem que ler os textos dela nas entrelinhas e você vai ajuntando as coisas para fazer na verdade um determinado recorte né por isso é que eu acho que no caso da Lígia Clark pelo menos o Miguel não trouxe aqui nenhum comentário direto dela sobre ditadura sobre essa situação é possível eu imagino que exista né mas eu acho que ela coloca essa questão do pai como sendo a questão da pátria também o que você acha Miguel? eu acho que passa por aí né ou seja eu foquei um pouco nessa ideia de como ela representa a minoridade de Belo Horizonte especificamente então de certa forma é um recorte que não passa exatamente pelo contexto político mas o diálogo do Helio de Sica especialmente a partir do momento que ele chega em Londres com ela a partir de 5,8 em Paris ele é muito significativo nesse ponto então o Helio de Sica ele vai ter a sorte de pegar um navio cargueiro uma semana antes do AI-5 então ele tem notícia do AI-5 quando ele chega em Londres mas o que ele não tem notícia é da prisão do Caetano Veloso e do Gilberto Gilles ele está esperando que eles chegassem lá para cumprir uma agenda cultural normal e é só após algumas cartas que se percebe que efetivamente chega a informação na primeira carta que ele cita isso ele ele menciona que era que a data que estava marcada do Caetano Veloso chegar em Londres já tinha chegado já tinha passado ninguém na na Embaixada Brasileira dava nenhuma informação e que era isso depois tem um outro momento muito interessante que o que o o próprio Oiticica e alguns jornalistas forçam uma nota na imprensa inglesa sobre o desaparecimento de Caetano Veloso e o o pessoal da Embaixada Brasileira que estava sob ordens do regime militar fica furioso com ele porque ele supostamente estava no programa como um artista brasileiro então eles tinham prometido um apoio a ele que eles vão retirar imediatamente porque eles percebem com razão que ele tinha sido uma das pessoas que plantou essa notícia que colocou essa notícia na imprensa inglesa que era uma forma de garantir que o regime militar tivesse que dar a conta de onde que o Caetano Veloso estava era o período dos desaparecimentos então se o governo tinha que dar uma notícia oficial de que alguém estava em algum lugar já era uma forma de tentar garantir a integridade física daquela pessoa isso está muito presente lá também mas como não passa tanto pela relação com Belo Horizonte com Minas Gerais eu acabei deixando em segundo plano mas é esse é o contexto do Brasil dos anos 60 absolutamente inevitável pois é eu penso um pouco assim que aquela passagem dos bichos eu imagino que seja uma passagem eu não sei se eu peguei a cronologia direito passagem dos bichos para performance e coisas mais né envolvendo o corpo mesmo se seria talvez uma encenação até de coisas de tortura alguma referência assim mais dolorosa né física né no material que eu observei não existe nenhuma referência direta a isso mas como eu disse a minha pesquisa de Lígia Clark ela está começando agora né então eu posso ter tido o azar de não ver alguma referência desse tipo mas é tanto tanto ela como o LNC vão passar para uma ênfase na questão corporal depois do golpe se se adequar então possivelmente há uma ligação aí né é e parece né eu andei pesquisando parece que houve uma única referência a Lígia Clark no suplemento num artigo de de Marçampai uma vez mas eu acho que custaram muito a reconhecer né a imagem dela voltar do exterior para Belo Horizonte né é essa essa informação eu não tenho mais a matéria a quantidade de matéria do suplemento né é um volume enorme muito para a manga né muito muito mesmo não é é é para muitas e tem também eu acho que uma coisa que abre esse cosmopolitismo é a correspondência da Laís né que eu nem mencionei aqui com a Terezinha com a Terezinha Pereira é mas eu nem mencionei que estava nos Estados Unidos e que também é divulgava o que a Laís produzia mas também o suplemento é o suplemento também acolhia os textos dela agora eu acho Miguel que as coisas estão relacionadas claro né esse esse território de Minas como é que cada essa perspectiva de cada a partir dessa visão singular eu acho que a gente pode ter um entrecruzamento de outras visões que vão confirmar esse insulamento de Minas essa sociedade patriarcal e as os vários modos de sair disso né as estratégias né as estratégias quer dizer usadas em um momento quer dizer que a gente sabe você falou do sacra-querra eu também estudei em colégio de freira né a gente sabe o que isso significou na vida da gente e entre as mulheres escritoras o próprio fato de o Miguel mencionou que para as artistas plásticas né retratar a família retratar cenas familiares era uma coisa mais tranquila né podia ser uma porta de entrada e para as mulheres em geral a literatura infantil né exato era uma forma e quer dizer não foi o caso da Laís né que começou fazendo poesia é num grupo de homens e não era coisa infantil infantil mais tarde ela também acabou escrevendo livros infantis né mas existem todas essas estratégias né e no caso da Lígia então foi ela foi a única assim que realmente largou de lado essas coisas e colheu vários frutos né na vida pessoal frutos não muito bons mas enfim a gente vê até com Max Benz você na Alemanha né você ter que enfrentar essa redução do seu trabalho a uma coisa digamos decorativa né que tava tão bonito antes né antes dela mexer tava tão bonita então quando a gente fala das mulheres né na cena da arte da literatura a gente tem que sempre que contar com essa diferença né com esse primeiro obstáculo né obstáculo do gênero né e o caso dos anos 60 os anos 60 acho que enfim foram os anos em que tudo estourou né movimento estudantil revoluções pelo mundo né mas por outro lado muito pouca tecnologia de comunicação e aqui no Brasil a repressão né impedindo que que as coisas pudessem circular né e a Laís dando um recado pra que se se o texto se a comunicação de massa fosse utilizada para a educação a gente poderia atingir um processo democrático é já se falava muito em comunicação nessa época né eu acho que é interessante porque aí como eu estudei muito da C. Ribeiro essa universidade necessária latino-americana né que tem essa vinculação de o seguinte vamos ficar abertos para as tecnologias nós não vamos nos fechar nós temos que pensar a partir das questões latino-americanas então eu acho que muito quer dizer a Laís está pensando olha nós precisamos de pensar sim as localidades porque a partir dessas localidades é que nós vamos pensar esse cosmopolitismo é impossível então ela tem eu acho que lendo sobre a cosmopolítica eu acho que Laís nos dá lições para a gente refletir sobre essa questão sobre o ponto de vista feminino é e você você conseguiu dar essa visão bem ampla bem inclusiva do que é o cosmopolitismo né que enfim não é simplesmente esse contato direto ou essa transferência para o exterior mas enfim está antenado para o mundo né está antenado para o mundo e antenado para as localidades né quer dizer conseguir fazer todos esses trânsitos né então eu acho que é isso né se alguém aí do público quiser se manifestar obrigada obrigada parece que as apresentações foram bem bem auto-explicativas né então a gente vai encerrando a mesa por aqui e vamos aguardar a próxima que vai dar seguimento ao evento né acho que só a gente ficar ligada no canal do Minos Mundo que vocês vão poder ter as informações sobre os horários e os dias tá muito obrigada Aide eu sei que te deu muito trabalho voltar a esse tema que já era um tema você já tinha enfim você não estava trabalhando no momento né então eu te agradeço muito você ter voltado a ele e agradeço ao Miguel também que 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 é teve que avançar meio correndo numa pesquisa que que começou na verdade com a Helio de Sica né e enfim gostei demais acho que foi uma conversa muito profícua e nós vamos continuar com o evento até mais gente muito obrigada a todos eu também queria agradecer né o convite reiterar o convite e foi ótimo ouvi-lo aprendi muito com você Miguel né e eu acho que a gente precisa conversar mais continuar nossas conversas foi muito bom é eu queria também agradecer obviamente né esse trabalho da da ID muitíssimo importante obviamente pra gente ter um significado pessoal também né e e agradecer muito na verdade foi ótimo o convite também porque fazia muito tempo que eu queria enfim me me debruçar sobre o trabalho da Neja Clark e agora tem um começo né é isso muito obrigado e muito obrigado a todos até mais até mais obrigado